Desconstituição de sentença arbitral. Cabe ação recisória contra a sentença arbitral? Como e quando cabe falar de anulação da sentença arbitral? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar, tim-tim por tim-tim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal. Vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que eu falo sobre a desconstituição da sentença arbitral. E isso a partir já de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Hoje eu quero conversar com você sobre a desconstituição da sentença arbitral. A partir de uma dúvida que foi postada em comentário, aqui mesmo no canal, inclusive. Que estava relacionada, mais exatamente para falar a verdade, à possibilidade de ação recisória contra a sentença arbitral. E aí, já desde o início, até para te liberar, se a sua dúvida é só essa, eu vou te dizer que a ideia é de que não cabe ação recisória perante lá o poder judiciário da sentença arbitral. Então, em geral, não cabe ação recisória. A ideia é de que não cabe ação recisória contra, que tenha como objeto a desconstituição da sentença arbitral. Mas é possível pensar em uma ação anulatória, uma ação declaratória, aí, de nulidade ou então anulatória, da sentença arbitral, na forma prevista pela própria lei da arbitragem, a lei 9.307, de 1996. E aí, a gente vai dar uma olhada naquilo que dizem os artigos 30 até 33 da lei 9.307. O artigo 30, ele vem lá e estabelece uma espécie de embargos de declaração contra a sentença arbitral. Então, quando houver erro material, obscuridade, contradição, se houver omissão na sentença arbitral, no prazo de cinco dias, cabe aí o pedido de integração da sentença, o prazo de cinco dias a partir da notificação ou então da ciência pela parte da existência da própria sentença arbitral e a lei até ressalva, veja, arbitragem, um procedimento de autonomia entre as partes e tudo mais. A lei ressalva a possibilidade de que as partes estabeleçam um outro prazo, inclusive, mas cabe aí esse pedido de integração da sentença arbitral, aí, de que seja corrigido erro material ou então obscuridade, contradição, omissão. Prevê ainda que o árbitro tem prazo de dez dias pra decidir sobre esse pedido de integração, a não ser que outro pedido seja acordado entre as partes. Depois, o artigo 31 vem dizer, olha, a sentença arbitral produz entre as partes aí, inclusive em relação aos seus sucessores, também os mesmos efeitos da sentença judicial. e ela constitui título executivo se houver parcela condenatória. Então, veja você que o árbitro tem a possibilidade de dizer o direito para os casos concretos, mas não tem aí o poder institucional de efetivar as próprias decisões. caso haja parcela condenatória na sentença arbitral e a parte condenada permaneça inadimplente, a parte credora vai precisar acionar o poder judiciário para instaurar a ação aí de um cumprimento de sentença. Abri parênteses aqui pra te falar que, então, você vê que aquela ideia de que não existe mais procedimento autônomo de cumprimento de sentença transitada e julgada, a verdade lá não é tão exata assim, que nunca vai precisar de uma citação em cumprimento de sentença, também não, por quê? Porque há títulos executivos considerados como judiciais, lá na listinha do artigo 515, a sentença arbitral é um desses casos, em que você não tem um processo judicial, um processo civil, um processo judicial civil brasileiro anterior no contexto de que possa o cumprimento de sentença se instaurar aí como mero desdobramento. Então, o que vai precisar fazer é pegar a sentença arbitral e propor um cumprimento de sentença, que daí é uma nova ação judicial lá perante o poder judiciário para efetivação. Mas isso são outros 500, só como observação aqui. Artigo 32, o artigo 32 vem e estabelece hipóteses de nulidade da sentença arbitral. E aí já vou até te adiantar aqui, o artigo 33, nós vamos tratar aqui das hipóteses brevemente, mas o artigo 33 vai falar, olha, ficando configurada a hipótese de nulidade da sentença arbitral, é possível a propositura de ação perante o poder judiciário aí para que seja declarada essa nulidade. E veja que segundo o CAPT nós estamos falando de nulidade e não exatamente de anulabilidade. Nós já vamos aqui tratar da ação e tudo mais, de requisitos aí e tudo mais, tá certo? Mas antes vamos dar uma olhadinha lá nas hipóteses, tá certo? E vou até te contar como se estivesse aqui sentado mesmo junto comigo, eu evidentemente estou aqui olhando essas hipóteses num papelzinho aqui, porque eu não vou querer correr o risco de tentar falar qualquer coisa de memória e esquecer alguma parte importante, tá bom? Então as hipóteses estão lá no artigo 32, o jeito bom de estudar processo, inclusive, é com o vademé com o do lado, não é verdade? E aí você vai acompanhando também, inciso 1º do artigo 32, quando for nula a própria convenção de arbitragem. Tá, professor, mas quando que será nula a convenção de arbitragem? Bom, aí eu vou te remeter lá aos artigos 3º a 12 da própria lei da arbitragem, essa lei 9.307 de 1996, essa lei trata aí dos requisitos e dos efeitos da convenção de arbitragem, das possibilidades, o que ela pode eventualmente ter, e que é facultativo e tudo mais, tá certo? Artigo 3º, 3º, perdão, artigo 3º, até 12 da própria lei 9.307 de 1996. Estando em descompasso com aquilo, é possível que haja nulidade da própria convenção de arbitragem e que então seja possível arguir perante o poder judiciário por ação judicial, que é proposta no primeiro grau de jurisdição. Então, aí, formular o requerimento, o pleito de declaração de nulidade. Inciso 2º, quando a sentença emanou de quem não podia ser árbitro. E aí as disposições da própria lei 9.307 de 1996 sobre a figura do árbitro estão lá nos artigos 13 a 18. Você dê uma olhada lá também, se a sentença então foi proferida, a sentença arbitral foi proferida por quem não poderia ser árbitro, então, há aí uma hipótese de configuração de nulidade também. Quando não tiver, quando a sentença não tiver os requisitos do artigo 26, e o artigo 26 estabelece como requisitos para a sentença arbitral, o relatório, a fundamentação, o dispositivo, o local e a data em que foi proferida, e a assinatura do árbitro, ou as assinaturas dos árbitros, quando houver mais de um atuando no caso aí. Tá certo? Inciso 4º, quando a sentença for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem. Então, de novo, artigos 3º a 12, tratam da convenção de arbitragem, existe aí uma limitação da matéria sujeita à arbitragem, a sentença que for proferida fora desses limites, nisso que for fora dos limites, que desrespeitar aí o princípio de congruência, a nulidade também da sentença. O inciso 5º, ela, que tratava de omissão sobre parcela dos pleitos, ele foi revogado pela lei 13.129 de 2015, então a gente não conta mais com o inciso 5º e o inciso 6º, quando for comprovado que essa sentença arbitral foi proferida por prevaricação, por concussão ou por corrupção passiva. E aí a ideia é de que essa prova pode inclusive ser produzida dentro da ação judicial de declaração de nulidade, tá certo? Isso tudo é quando o juiz, o árbitro, perdão, ele receber uma vantagem indevida, tiver um interesse pessoal, tudo mais, para proferir aquela sentença arbitral. Então, ficando comprovado que ela foi proferida aí por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, é nula a sentença arbitral também. E ainda, quando forem desrespeitados durante o procedimento, os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º da própria lei 9.307 de 1996. E de que trata o parágrafo 2º do artigo 21? Ele trata de respeito ao contraditório, respeito ao tratamento isonômico ou igualitário entre as partes, respeito ao dever de imparcialidade do árbitro, e ainda ao livre convencimento do árbitro. Essa última expressão aí, ela é um tanto quanto controversa, né? Mas, tá lá na lei, um princípio de livre convencimento, mas veja que os três anteriores estão essencialmente ligados à ideia de devido processo legal. Aquela lá do inciso 54 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, aí com a complementação do inciso 55 do próprio artigo 5º da Constituição Federal, no sentido de que os litigantes, tanto em processo administrativo quanto judicial, também valem para o arbitral, são garantidos o contraditório, a ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes. Lembrando que essa parte recursal, ela tem nuances próprias aí no contexto da arbitragem, mas que a parte se submete à arbitragem voluntariamente, pelo menos aí no momento da construção da convenção de arbitragem, dentro aí do contexto de validade da própria convenção, lá artigos 3º a 12 da lei 9.307 novamente, tá? Então, veja, é nula se não for observado o contraditório, é nula se não for observado o tratamento isonômico, é nula se não for observado o dever de imparcialidade do árbitro, tá certo? E aí estão as hipóteses de nulidade da sentença arbitral previstas na lei 9.307 de 1996. Então, veja, não tem ação recisória, a ideia é de que não tem ação recisória da sentença arbitral, mas tem a possibilidade de uma ação declaratória de nulidade da sentença arbitral. E aí como que funciona essa ação declaratória de nulidade? Ela é regulada pelo artigo 33. E aí ela prevê algumas coisas. Então, no capítulo, olha, essa declaração de nulidade será pleiteada ao Poder Judiciário. E aí no parágrafo 1º, essa ação declaratória de nulidade, ela será processada pelo procedimento comum. O parágrafo 1º faz referência ao Código de Processo Civil de 1973, mas a gente interpreta agora, enxergando o procedimento comum, de acordo com o Código de Processo Civil de 2015, em que, pese, possa haver alguma controvérsia doutrinária a esse respeito, parece-me que isso seria razoavelmente tranquilo. Olha, o que a lei está falando é do procedimento comum previsto no Código de Processo Civil. Fazia referência ao Código de Processo Civil então vigente, agora nós temos um novo que regula um procedimento comum com contraditório, ampla defesa também e tudo mais. É esse aqui que vale. Para mim, pelo menos, parece que não há motivo para a gente pensar que, exclusivamente para essa ação aqui, a gente precise pensar no procedimento comum, pelos finados ritos ordinário ou sumário lá do Código de Processo Civil de 1973. Em princípio, pelo menos, para mim, parece que isso não faria muito sentido. Então, sintetizando aqui, é uma ação processada pelo procedimento comum e com um detalhe muito interessante que deve ser proposta no prazo de 90 dias a partir da notificação da ciência aí da sentença arbitral. Aí, se houver aquele pedido de integração, que é como embargo de declaração da notificação ou da ciência da respectiva decisão, 90 dias. Veja, o prazo é muitíssimo menor que o prazo da ação recisória, porque a ideia é de que a situação se resolva. Aí, se não houver essa ação dentro desse prazo de 90 dias, parece que fica superada a questão. Tá certo? E um outro detalhe. Artigo 33, parágrafo 2º. A sentença que julga procedente o pedido declara a nulidade da sentença arbitral. Naqueles casos do 32. E, se for o caso, ela determina que o árbitro ou o tribunal profira uma nova sentença. Veja, a ideia é de que o poder judiciário não se substitua ao árbitro ou ao tribunal. Declara a nulidade e devolve lá, determina aí que seja proferida uma nova sentença. Não. Diferentemente daquilo que acontece na ação recisória, em que, quando necessário, o próprio julgador da ação recisória profere uma decisão em substituição, aqui a ideia é de que se declare a nulidade e, então, seja oportunizado ao árbitro ou ao tribunal arbitral que profira uma nova decisão, superando aquele ponto de nulidade. O parágrafo terceiro, que foi inserido na lei aqui, lá em 2015, ele vai dizer que é possível arguir a nulidade da sentença arbitral também na impugnação ao cumprimento de sentença. A impugnação ao cumprimento de sentença lá do artigo 525, seguintes do Código de Processo Civil. Então, você tem aquelas hipóteses de cabimento de impugnação ao cumprimento de sentença nos incisos do artigo 525, também cabe a arguição de nulidade da sentença arbitral por força do parágrafo terceiro do artigo 33. E o parágrafo quarto vai falar, olha, quando persistir omissão do árbitro sobre parcela da questão dos pleitos que foram levados à sua apreciação, então, lembrando, artigo 30, primeiro momento, aquele requerimento de integração da sentença arbitral. Ah, não funcionou. Cabe também a parte ingressar em juízo para requerer aí uma prolação de sentença arbitral complementar. E veja que, pela própria redação do parágrafo quarto aqui, o que parece é que a lei não está desejando que o juiz profira a decisão, a sentença em complementação, e sim que ele determine que seja proferida a sentença arbitral, sentença arbitral é aquela proferida pelo árbitro, então, que ele determine a prolação da sentença arbitral complementar. Tá certo? E aí, aqui, para dizer o seguinte, nós já falamos algumas vezes a ideia de que não cabe ação recisória aí contra a sentença arbitral, mas cabe essa ação de declaração de nulidade da sentença arbitral. Essa ação será julgada por uma sentença do Poder Judiciário, e contra essa sentença proferida pelo Poder Judiciário, contra essa sim, cabe ação recisória aí, nas hipóteses do artigo 966, no procedimento que vai lá, segundo o procedimento que vai lá até o artigo 975, aí do Código de Processo Civil. Então, da sentença arbitral, não cabe ação recisória, mas cabe ação declaratória de nulidade, essa ação declaratória de nulidade que é proposta e julgada lá no contexto do Poder Judiciário contra a sentença nessa ação declaratória de nulidade, cabe sim a prolação de sentença, de, a prolação de sentença, não, perdão, cabe sim a propositura de ação recisória, é claro, daí você tem que ver as hipóteses lá do artigo 966, tá bom? É um tema cheio de pequenos detalhes e tudo mais, arbitragem não é dos temas mais comuns para a maior parte das pessoas que se dedicam ao estudo do processo civil, apesar de a gente viver falando de meios alternativos ou complementares ou adequados de solução de litígios, mas o estudo do procedimento em si assim não é lá tão comum, eu espero que o vídeo tenha sido bacana para você que tenha te despertado o interesse de pegar a lei e ler, estudar a doutrina sobre isso aqui, dar uma olhada na jurisprudência também, como é que anda, tá bom? e queria então te convidar para contar para mim aqui embaixo de onde é que você me assiste e por que é que você chegou a assistir o vídeo se você é estudante de direito, se você advoga e trabalha com isso, se você é parte interessada em um processo de arbitragem, alguma coisa assim, até para na medida do possível a gente poder interagir um pouco, tá bom? Conversa comigo aqui pelos comentários por favor, tá bom? Também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo sobre ação recisória e também queria te convidar de novo, por favor, a se inscrever aqui no canal, a clicar no sininho, a dar o seu joinha para esse vídeo aqui e a compartilhar ele com outras pessoas para que ele possa ser interessante, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau!